Bruno, nós estamos aqui bem na porta da obstetrícia do Hospital Regional de Sorriso, onde nasceram ontem três lindos bebezinhos. O caso é de trigêmeos. E nós estamos aqui para mostrar como eles estão, que nasceram super bem e saudáveis. O pessoal da administração do hospital autorizou a gente a mostrá-los, e a mãe também. A gente vai conversar com ela para saber como é que foi essa gestação aí. E a surpresa dela saber, nos últimos meses de gestação, que eram três bebês. Gente, nós estamos aqui no leito da mãe, a Vanderleia, que já está com o Samuel, o Davi e o Lucas nos braços. Olha que coisa mais linda, gente. Quem que é esse que está chorando, mãe? Esse é o Lucas. Você consegue identificá-los bem facilmente? Sim, uns três. Vanderleia, como é que foi essa surpresa aí? Parece que você descobriu nos últimos meses, né? Que você teria três bebês. Sim, o mês passado. Descobriu o mês passado. O que foi isso? Até então, para mim era um, né? Aí fui fazer a última ultrassom, cheguei lá, três. Deu? Porque entrei em desespero. No começo entrei em desespero, mas depois... Acostumou com a ideia. Acostumou, nossa. Gente, e a Vanderleia, que já é mãe de cinco filhos. Mas esses filhos já estão grandes e podem te ajudar a cuidar deles, né, Vanderleia? Sim, seus filhos estão mais velhos, podem te ajudar a cuidar deles. Pessoal, pode pegar um bebezinho aqui para ajudar aqui. O Samuel, né? Não, o Lucas. O Lucas. O Lucas está bravo aqui. Ai, gente, eles são muito fofinhos. Aí, agora a enfermeira ajudou aqui a gente. Pegou o Lucas, que está bravo. O Lucas está bravo, é muita luz, eu acho, no olho dele, né, mãe? Eu acho que é. Deve ser. Não, mas ele é chorão mesmo. É o mais chorão. Ele é o mais chorão. Vanderleia, como é que foi o parto? Correu tudo bem? Foi tudo tranquilo? Graças a Deus. Foi tudo, tudo muito bem, né? Eu queria agradecer ao doutor que me atendeu, a doutora, né? Pessoas assim que... Nossa, eu só queria agradecer a todas as enfermeiras aqui que desde o início... Gente, eu nunca fui tão bem atendida em outro lugar como aqui. Que bom. Foi uma cesárea que você fez? Foi uma cesárea, aham. E os bebês nasceram... É até curioso, né? Eles não terem ido para a NEL se tratando de três bebês. Isso, Arron, é que nem eu sempre falo. É coisa de Deus mesmo, né? Porque são três. Nascer com o peso que eles nasceram. Né? O Davi, o de verdinho aqui, nasceu com dois quilos, quatrocentos e quatrocentos e vinte. O Samuel, que é o mais pequenininho, que nasceu com um quilo, novecentos e alguma coisa. E o Davi, que nasceu com dois quilos e cinco. Grandes, né? Você ficou com a barriga bastante grande. Sim, só que não dá para acreditar que estavam esses três desse tamanho aqui dentro de mim. Não dá para acreditar. Que legal. Bandeirleia, você é de Santa Carmen, né? Você não trabalha lá, né? Não, não trabalho. E agora não tem nem como, né? Sim. Com três bebês. Uhum. Então agora não tem. Eles exigem uma dedicação exclusiva. Sim, com certeza. Uhum. O seu marido faz o que lá? Ele trabalha numa madeireira. Agora tem mais três bocas. Mais três, né? Já tinha cinco, agora tem mais três. Três. Uhum. Então, imagine que com um bebê já é bastante difícil, né? Você conseguir sustentar uma família, já é complicado. Com um bebê, imagine com três, gente. Três bebês são três vezes mais fraldas, três vezes mais leis. Então, a gente se sensibilizou com a situação da Vanderleia e nós gostaríamos que você em casa também se sensibilizasse e pudesse contribuir com a Vanderleia e com os três bebês doando fraldas e doando leites, né, Vanderleia? O que você acha dessa situação? Você acha que vai precisar mesmo, né? Com certeza, vai precisar bastante. Porque, assim como tem muita gente que ajuda, né, tem pessoas que julgam a gente, né? Às vezes falam assim, ah, eu não vou ajudar porque se fez. Só que, assim, é coisa de Deus, isso não é coisa que a gente programou. E precisar vai mesmo. E eu agradeço. Se alguém me ajudar, eu agradeço mesmo. Então, você que está em casa assistindo Cidade Alerta neste momento, se você se sensibilizou com a situação dessa família, pode trazer até aqui na sede da TV Sorriso, na Avenida Porto Alegre, número 3434. Eles precisam, gente, de fraldas e de leite. Que tipo de leite, mãe, que eles devem tomar? Eles estão tomando leite, né? Pro 1. O Nã Pro 1. Então, gente, o leite é o Nã Pro 1. E se vocês quiserem também trazer roupinhas, né, mãe, né, essas coisas que os bebês usam, também é bem-vindo. Com certeza, tudo é bem-vindo. Tudo, tudo é bem-vindo. Tá certo, Vanderleia. Apesar das dificuldades que você vai ter aí pra cuidar de 13 bebês, a gente deseja muita felicidade pra você e parabéns, né, por esses bebês lindos que você teve e saudáveis, que é o mais importante. Graças a Deus. Nossa, e eu agradeço de você estar aqui, o que você está fazendo. Nossa, vou ter certeza que cada ajuda, qualquer coisinha, cada ajuda que vem é muito bem-vindo e eu agradeço de coração.